Oi minha gente, estamos iniciando aqui mais um vídeo para o canal, olha só, já começou trabalhando aí, né Carol? Eita minha gente, hoje aqui a gente chegou na chaca que tinha folha seca no chão, aí a gente vai limpar tudinho e tocar fogo para vocês. Mas antes disso gente, hoje não vai amanhecer muito bom não, foi Jaqueline. É, irmão, nós trouxemos ali umas folhas de caboclo, vocês conhecem o que é folha de caboclo? É uma folha de caboclo que é um palor de barriga, para quem não sabe, quando a gente vai direto em banheiro assim, sabe? É bom. Para não falar outras palavras, né? É, bom tomar um chá de caboclo, porque hoje não vai tomar o café não, porque a gente tomou mais cedo, né? A gente vai tomar o chá de boldo, de caboclo com boldo, né? O que a gente vai fazer? Não acho que só o caboclo, porque o boldo é muito forte. Mas o boldo e o caboclo juntos fica mais forte e aí... Forte o extremo, mas nós damos jeito aí. Não, acho que faz só o mesmo, né? Para evitar... A fadiga, bora lá. Vou fazer aí, depois a gente vai mostrar para vocês aqui, tocando fogo no seu fim e mostrar como é aqui para vocês, viu? E tem um babado para contar para vocês. Ah, fica até frio, porque se você não se suprimei com esse babado. Eu não sei que nós vamos lá, não, mas vamos ver o que vamos fazer. Nós vamos seguir. Minha gente, eu só limpei mais para cá, sabe? Porque eu estava assim, meio assim, coragem. Aí para cá, para baixo, eu deixei assim mesmo. Deixo para depois. Olha, meu irmão, tomar nosso chazão. Rapaz, o que tu vai fazer foi o chá. Eu coloquei foi laranja, cara. Caça de laranja, né? Meu irmão, o negócio está sério, tem a barriga aqui. Bota uma louca. Minha irmã e esses copinhos... Ah, foi o que nós fizemos. Foi porque tem a xícara, mas nós achamos melhor isso aqui. Quando o chá chegar lá na boca, já esfriou. Olha, gente, isso aqui é bom demais para vocês, para fazer um copo. Olha a mostra aqui para eles, como tem a casca da laranja dentro. As folhinhas lá. Não dá para ver muito bem, não, mas... Tem casca de laranja e caboclo, é? Pensa no bicho forte. E por que tu não botou logo o bordo, minha irmã? Tem o bordo aqui, não, irmã. Tu botou o bordo também? Hã? Tu botou foi o bordo também? Não, fui ver ali, não trouxe, não. Ficou em casa. Pega? Ah. Não, só o cabocão. Ah, está cheio? Não, eu me lixo, está muito forte. Esse chá aqui, tu é doida, minha irmã? Parece que... Ela mostrou um pouquinho para ali, para baixo. O chá aqui está quente demais. Minha irmã, eu me lixo, está quente mesmo. E forte, que isso é uma beleza. Minha gente, acolá tem uns pés de jaca. Porque a jaca é bem baixinha. É, e é boa, é jaca mole. Bom para fazer muito. Não sei se vocês conhecem, né? Jaca mole, jaca dura. Carambola é um carambola, porque ela cobra. Carambola é um carambola? Carambola é um carambola. Isso que gosta. Deus me lixo, se vier assim de longe, pensa que é uma cobra. Olha aqui, ó. Olha aqui. Ô, minha irmã, a bichinha, está aí até pôr. Ô, minha irmã, deixa eu estragar essa jaca. Tão bom que é. Carambola, se a cor está aqui nesse pé, pode chegar ali. Minha irmã, se tu se garante, pode subir e pegar para mim. Aquela colar que está maior. Mas, minha gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Já que ela encontra, dessa casa bem, ó. O que é no lugar? O babado que eu tinha para contar para vocês. Vocês estão vendo aquela linda casa ali? Linda não, minha irmã. Digamos assim... Não, é linda, né? Para dizer o contrário. Bonita. Aí, o que é que tem lá? Minha tia Liz, que tem cinco anos que ninguém anda aqui. E o incrível é que tem duas redinhas aqui. Bora mostrar o que é caramba. Gente, essa casa é estranha. Muito estranha. Assim, daí é medo, realmente. Se a gente olhar assim muito... É que escuro. É cheio de mato, assim, buraco na ela. As coisas meio estranhas, sabia? E o pior é que eles deixaram a cadeira de balanço e duas redes armadas, gente. Sem ninguém. Vocês veem. Olha lá, ó. A rede toda suja de sangue. Não é mentira não, mas, gente. Se eu aproximar aquela rede lá, ó, toda suja de sangue. A redinha lá fica balançando. Tem duas cadeiras de balanço. Gente, e diz que lá dentro tem mocegro e tem um monte de coisa. E eu, Deus me livre, eu tenho medo disso. Aqui é estranho, mas, gente. Olha a frente lá, ó. Cheio de mato. Que a gente não vê nada. E o estranho é que a casa ficou bem no fundo do terreno, sabe? E é engraçado que ninguém visita aí. Não tem história de ninguém. Ninguém sabe nem quem é o dono. O dono tocou até essa casa aqui e foi-se embora. Sumiu do mapa. E deixou a rede amarrada. Gente, mas vocês não acharam ela estranha, não? Deus me livre. Eu não tenho coragem de entrar, não. Tu tem coragem de entrar, Kalinha? Bora lá. Eu sou purão. Tu tem coragem de entrar, irmã? Bora lá nós ver o que tem dentro. Porra, passa aí. Bora ver se tu tem coragem mesmo. O nosso chá. Irmã? Como é que eu vou segurar? Não tem condição, não. Não, o nosso passa é pontuado. Eu tô segurando o meu. O nosso passa logo, depois eu não gravo de novo. É. Bora lá. Olha só. Olha. A dificuldade de passar nesse bicho aqui, nesse arame. Né, gente? E ainda mais. Esse aqui, ó. Arranha, que só uma beleza. Não, mas esse aqui, sabe por que eu tô medo? Porque eu tenho trauma de arame. Olha a minha perna aqui, filha. Tem uma mancha enorme. Arrinha. Quem é que não tem uma marca de um arame nas pernas? Rapaz, mas eu não quero ter mais, não. Porque isso aqui não fica mais fácil, fica direto. Passa com cuidado, vem. É uma coisa que aí ferro já dói demais, né, Carol? Bora, eu vou segurar aqui pra passar. Vou passar lá e eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Minha gente, ó. Passamos aqui já o arame. Mas eu confesso que agora me deu um pouco de medo. Eu acho que eu vou voltar pra cá. Não, mas agora minha mamãe tá aqui no Jambique, sim. É, bichinha. O chão daqui é horrível. Se tu ver a cor mais estranha do mundo. Vem, quem me mostra? Caramba, eu não sei não. Eu acho que aí tem um moceguinho. Moura também, tô achando. Olha a rede aí, Carol. O jeito que é. Já vi a rede é a festa daqui. Minha irmã tá toda suja de sangue mesmo. Caramba, bora embora? Não, bora. Vem a outra. Caramba, bora embora. Eu acho que o melhor se fazer é nós ir embora. Vai que tem alguma pessoa aí dentro dessa casa. Eu luto o cara até, fio. Eu não... Tu pensa que eu sou besta? Vem, né, bora ver aqui. Minha irmãe, o incrível. Nem as árvores tem mais folhas verdes. Tudo é seca. Minha irmãe. E essa cadeira aqui é estranha. Que ela lá é estranha. Olha essas... Mas não, isso aqui não. A corda aí tá intacta, minha irmã. Faz tempo que essa corda tá aqui. Não, Carol, só tem duas redes. Vamos embora, simbora. Eu vou sair. Cara, eu acho que eu não vou entrar aí, né? Não, nós temos que entrar. Se nós passamos sem forragão, nós vamos entrar lá. Até não entra. Não, minha gente. Eu tô com medo mesmo. Você é verdadeira. Tem umas portas aqui. O que é isso? Meu Deus do céu. Já tá ali, irmão. Será? Se morreu, gente... Não, Carol, bora embora que o negócio tá sério. Não fala essas coisas, não. Não, meu. Mas caso assim, o pessoal fala que essas coisas... Não, que diabos. O que nós quer aqui, então? Bora, embora. Eu quero saber o que tem aqui. Ninguém entrou. Então, vamos entrar pela primeira vez, mais. Menina do céu. Tem uma escapa baixinha aqui. Não, o negócio tá começando a ficar sério. E pra aliás, porque ali tem um poço, meu irmão, pra ali? Porque ali tem um poço, mas eu não vou lá não, tia. Um poço não é comigo, não, porque eu não sei história. E ele tem um mato, mas é feito muito. Menina pra que que é um poço? Do nada, no quintal de lá, atrás da casa. Pra quê? Um poço. Bora entrar e mostrar, bora. Tu quer mostrar o poço? É deus filhos? Não, deus da casa. Ai, que maria do céu. Gente do céu. É estranho, ó. Vocês têm noção que mais de cinco anos essa rede desse jeito aqui tá boinha. A outra só tá meia suja, balançando. Deus do milagre. Carol, aí tem um ocego. Tu larga de ser curiosa. Minha mãe, eu acho que o seu que tem aqui é muita bosta de boi. Mas aqui não tem boi? Tem um boi. Tu viu da onde? Eu nunca vi, não. Um dia desse eu vi um descendo pra cá. Minha mãe, não tem nada pra cá. O diabo é isso aqui mesmo? Parece que aqui nunca foi nem botar a porta e nem janela. As que esqueceram foi da casa. Minha irmã do céu. Tem a janela ali, mas nunca foi usada. Carol, aí tem que ser curiosa. Vamos embora-se embora. Vamos mostrar tocando fogo nas folhinhas. Minha irmã, aqui dentro só tem a cana, velho. Dizem que é o banheiro. Coisa mais feia da vida. Eu tô achando que Deus tem que ir com coragem. Vai que tem alguém debaixo dessas coisas. De tal, dessas coisas aí. Minha irmã do céu. Não tem boi. Não vou mais não. Deus me laiva. Eu vou embora-se embora. A cara eu acho que aqui nunca morou, gente. Não. Minha irmã, vai que parece uma cobra. Caramba, vamos embora. Uma lacrada. Deus me livre. Vamos embora-se embora mesmo, bichinha. Vou mostrar... Dá uma teira pra ali, caramba. Bora, bora. Bora, bora, bora. Eu tô é com medo. Ui, ela tá pegando a rede velha, minha misericórdia. Os curiosos, é bom não sair das casalinhas. Sei não. Eu vou embora, passa ligeiro. Deixa passar. Me ajuda a não deixar pra trás só, é bichona? Eu passo primeiro, depois tu passa. Mas tá esfolgada aí. Ela quer passar. Enganchar, aí tu vai ficar linda. Bora, agora tu me ajudou. Outro lado aqui, não. Passar aqui, eu mostro pra você tocando fogo ali no mar. Deus me livre. A gente já saiu da casa ali, nós vamos beber nosso chá aqui de buti-buti. É frio, né, gente? É, frio. Bora beber ele de limpo. Afi, Maria, o chá é ruim. É bom pra dar a barriga, mas ele não é gostoso. Pensa no bichinho ruim. Azeda, magro, sei lá o que diabete. Não, é bebê que eu não tô muito bem, né? É, o jeito. Mas eu sabia que eu queria terminar de ficar boa com aquela jaca, bem ali se ela tivesse boa. O que é isso, minha mãe? Caramba, eu acho que já que não tubou pra barriga, não. Não tá nervinho. Aí, acabei o meu. Bora. Taca o isqueiro aí pra nós tocar fogo ali nos matos. Hã? O isqueiro mesmo, nós tocar fogo nos matos. Mostra agora tocando fogo aqui no mato aqui pra vocês. Nós não limpamos tudo não porque faltou a coragem, né? É, bora lá. Mostra aqui pra vocês onde é que nós tá. Olá, ali em cima tem a piscina, mas tá, vamos lá tomar um banhinho. Olá, Carolzinha indo ali. Ali tem a barraca do beijo, é porque teve uma festa junina aqui. Aí nunca tiraram os papéis ali. Ali embaixo tem uma grotinha. Você sabe que é uma grota, né? Uma aguazinha ali. Agora vamos limpar isso tudo aqui. É, vamos limpar isso tudo aqui, aí vamos tocar fogo também, ajudar a nossa tia, né, Carol? Eu ia procurar que impede açaí, mas só que eu não vou lá não, que lá tá cheio de mato. Porque lá tem, é, mas... E tem de quando é que nós temos medo de mato? Não, mas lá é unha de gato. Tu vai querer se arranhar na unha de gato? Minha irmã, não olha, é só um facão que quebra com tudo. Não, eu não botei nem minha calça comprida, minha irmã. Ô, lindeza, e tu não tá de short aí, o que tem a ver? Bota uns pães, hein? Unha de gato, é unha de gato, ela arranha todinha assim. Minha cidade é só bagaço, ainda mais unha de gato. Carol, logo nós, medo de unha de gato. Nós passei por cima dela. Ah, bichão. Aqui nós... Não, porque aqui é trabalho pra varrer isso aqui, ó. Tocar fogo só nesse montinho que já tá feito. Vou começar lá. Tu tá com isqueira aí, bichona? Tô, eu tô com isqueira aqui. Tô achando bom tu botar um pouquinho de gasolina aí. Eu gasto a gente com gasolina, a gasolina tá igual a ouro. É não, mas as folhinhas tão secas, pega de boa, né? Não, mas tá pegando já. Agora, bom, vai ficar aí meu cabelo, tia. Cheiroso e cabelo. É um perfume, hein, filha? Colonizinha nova aí. A pala é agora que eu tô com isqueira. Olha, né, gente, a arrumação da Carol. Vou pintar uma leite, tentando pegar a jaca. Mas eu tô dizendo mesmo. Porque cada um... Que foi, minha mãe? E aí, deu certo? Tá madura, cara. Minha mãe, eu tô vendo aqui, ó. Que ela tá ficando escura aqui de trás. Então, aí, quando tá assim, é bom tirar. Acho que vou tirar pra amadurecer. Não tá nem pôde, não, isso aí, né? Minha mãe, tá nada. Isso aqui não dá pra amadurecer. Mas já tá muito grande, minha mãe. Tá machucando todinha. Trouxe. Trouxe ela um pouco ao contrário. É porque ela tá perto. Quebrou. Quebrou. Bichona, olha, rapaz. Ai, mulher, agora não bora pra amadurecer. É esse leite dela aí, que você pega na roupa. Só não joga. Deixa eu pegar ela aí. Terminar. Se tu jogar, já era. Ela tá pelada demais. Tá machucando meus dedos. Me ajuda aqui. Né, que a bichona tá bonita? Olha a tua mãe dessa jaca. Ela é grandona. E a jaca dura. Melhor ainda, né? É, bora pra amadurecer essa daqui. Talvez amanhã tá boa. Tá, acho que tá. Depois da manhã, pela aí assim. Fazer um moussezinho, né? É, mamãe. E, Maly, tá saindo leite no tabinho aqui, ó. Tá, fia. É apertado demais pra você conseguir ela sozinha, não? Cuidado pra não derrubar, porque derrubar já era. Deixar aqui mesmo. Carol, acho que já tá bom o vídeo, né? Depois nós faz outro. É, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like. E se inscreva e compartilha com seus amigos. E até o próximo vídeo. Minha gente, tá vindo muita novidade aí. Se você se inscrever. Tem muita coisa boa por aí, gente. Só aguardo. Tchau, tchau.